E aí galera, Dragoa aqui na Hora pra desta vez trazer pra vocês Overwatch, só que é um vídeo de muita comédia E eu duvido vocês encontraram uma partida mais engraçada do que essa, duvido mesmo Já começou totalmente hilária com meus amigos tocando um tamborzinho aqui, caralho velho Que porra esses caras arranjam pra fazer quando estão parados no... pra largarem velho E curtam, valeu Ahahahah Tchau E aí 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 O que aconteceu lá? Simulante injetado. Sumiu! Simulante injetado. Simulante injetado. Simulante injetado. Simulante injetado. Simulante injetado. Simulante injetado. A CIDADE NO BRASIL 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 Boi, boi, boi Boi, boi Boi, 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 boi Boi, 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 boi Boi, 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 bo Tão, 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 merda. O que é isso? Tão, tão, merda. Tão, 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 merda. Tão, 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 merda.